Música Falando em distribuição e canal e troca, você foi voluntária da segunda campanha do Barack Obama. Sim. Eu não sabia como foi, não chegou isso. O Barack Obama é um ser magnético, né? Então, o que aconteceu foi que eu, eu acho que também tem um pouco daquilo, né? Quando você é a primeira a fazer alguma coisa na família, assim, pelo menos no meu caso, eu fui com muita fome. Não só pegar as disciplinas básicas, mas também todas as eletivas e tal, o que também é, de certa forma, um cansaço, né? Pegar peso demais. Eu me reconheço nessa dualidade, mas essa fui eu. E aí, quando eu fui para o intercâmbio, idem. Aí eu fui, pegava todas as disciplinas ali do marketing, que eram disciplinas obrigatórias. Algumas eletivas ainda falavam assim, o que eu ainda posso fazer nas outras duas horas de sono? O que está comendo? Eu juro para vocês. Ai, olha que coisa, me identifico tanto. Eu juro para vocês, todos os meus amigos, assim, a grande maioria, brancos, que foram lá para estudar biologia, medicina. Me consideravam louca, né? Louca, não. Louca, louca. Até hoje eles dizem, nossa, você era louca. Porque eles iam para a baladinha. Eles, né, eles faziam um negocinho leve e tal. E que era importante também, né? Mas, tipo assim, eu era tipo, cara, eu quero fazer dez disciplinas e não sei o quê. E ainda vou ser voluntária da campanha do Barack Obama. Foi basicamente isso. Era um homem magnético que estava ali querendo se reeleger. Eu falei assim, o que eu posso fazer para contribuir com isso? Aí eu fui lá, bati numa portinha azul, que era a identidade visual da campanha dele. Aí, tipo, Hope. Gente, se a pequena sereia conseguir encontrar um príncipe, spoiler, spoiler. De cara, menina, olha. De cara, assim, olha aqui. Ele não podia pegar a maçadeira e abrir a menina. Custava, custava, poxa. Gente, assim, coisas da vida. Bom, aí ele foi e não abriu a porta para mim, mas ele ficou lá discursando. Na verdade, meu papel era simples. Era registrar pessoas para votar. Nos Estados Unidos, né, tem um sistema de votação onde você precisa se inscrever para votar. Não é automático. Só que fazer isso, né, era fazer isso numa temperatura amena de menos 30 graus. Ah, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É isso. É isso. Menos 30. Era basicamente isso. Então, eu saí de uma temperatura de 40 graus para ir para uma temperatura de menos 30. E aí, tipo assim, estava lá. Vocês querem votar? Querem registrar para votar? Você quer votar no Barack Obama? Eu vou passando isso daqui e você vai votar, meu amor. Você quer votar. Você quer votar, toma. Eu não vim nem perguntar se você quer. Eu vim confirmando. Você quer votar no Barack Obama, né? Vim confirmar. Eu não vim confirmar isso. Então, eu fui com tanta força, com tanta fome que fui fazer isso. Eu fiquei lá no campus uns dois meses. Conseguimos a vitória, né? Enfim. Depois, outras derrotas e outras vitórias na vida. Porque é sobre isso. Faz parte. Já dizia, tia Rebão, dia de luta, dia de luta, dia de luta, dia de luta. Ah, talvez dia de glória. Dia de glória. É isso, é isso. Eu, assim, eu vi, assim, eu vi um cara negro sendo presidente dos Estados Unidos e aquilo. E vi várias pessoas se mobilizando por aquilo. E, para mim, foi uma coisa muito, tipo, caramba, que incrível. E depois eu fui, também fui morar em Chicago um pouquinho, porque o programa era sobre estudar e trabalhar dentro da sua área. Fui trabalhar numa agência de publicidade em Chicago. Fui dirigida, né, por uma mulher negra que era chefe de outras 200 pessoas. Eu falei, eu quero ser como ela. Eu não quero nada menor que isso. Então, tipo, para mim, foi um exemplo, assim, de beber dessa liderança. Uma das coisas mais interessantes que eu tive ao longo da minha trajetória foi poder conversar com muitas pessoas em vida que me inspiravam e me inspiram muito. Então, tipo, pude depois, mais tarde, muito mais tarde, conversar alguns segundos com o Barack Obama, abraçá-lo. A Maggie Williams, muito próxima até hoje, uma grande amiga, mentora. Então, foram pessoas que muito estimularam essa questão de ser uma liderança, ser uma executiva produtora de conteúdo e tudo isso. Isso é tão importante. Total. E você conseguir se reconhecer, se ver naquele lugar e ver que aquilo é possível, né? Exatamente. Porque eu também me identifico muito com essa questão da faculdade, de tentar ao máximo, né? Eu estudei minha vida com muitas bolsas, graças aos trabalhos da minha mãe. Então, eu queria aproveitar ainda mais. Assim, eu vou fazer isso daqui, vale a pena. Exato. Se ela está fazendo, eu tenho uma porta aqui aberta, eu vou aproveitar o máximo possível para fazer isso daqui, vale a pena. Exato. Então, na faculdade eu era essa pessoa, sabe? Eu não estava nas chopadas, eu não estava nos lugares, eu estava na biblioteca. Qual outra matéria que eu posso fazer? O que mais eu posso fazer? E quando eu comecei a ter acesso a mulheres, que eu via uma mulher na liderança, quando eu tive minha primeira chefe. E era uma chefe, uma mulher lésbica, que eu sou uma mulher lésbica. Quando eu vi aquilo, eu falei, caraca! É coisa linca, né? Você linca. E aí, depois, quando eu tive minha primeira chefe, que era uma mulher bissexual e negra, aí eu falei... Eu estou no céu! Existe, é possível! Sabe? E as coisas vão fazendo a diferença. Então, eu queria saber quando que para você deu essa percepção dessa possibilidade de que é real, então está valendo a pena o que eu tenho feito, porque essas mulheres estão construindo isso e eu faço parte disso. Você teve um momento de enxergar o próprio valor? Sim, sim. Mas aí eu volto muito para o papel da minha mãe, né? Tipo, eu acho que ela sempre me ensinou muito a valorizar as pequenas coisas da vida. Porque eu acho que isso também ajuda a gente a encher o nosso copinho interior, né? Nosso baldinho. Porque se a gente fica só pensando, cara, eu só vou ser feliz se eu completar três faculdades, se eu fizer isso... Cara, assim, isso também é felicidade. Mas a felicidade, a gente está aqui hoje, podendo compartilhar esse momento. A felicidade é a gente poder, tipo, cara, ter encontrado aquela pessoa que falou uma palavra num momento e... Enfim, eu acho que ver essa... Conseguir quebrar essa felicidade em pequenos pedacinhos, sabe? Eu acho que me ajudou muito. Então, quando eu encontrei a minha guia, eu não tinha dúvidas. Eu falei, cara, é isso. Eu vi... Ela começou a dar o primeiro A, eu falei, é isso. É ela. Sabe? Aquela coisa assim, é ela. Ver o Barack Obama, mesmo, tipo, estando a três quilômetros de distância dele, já era, tipo, putz, é isso. Eu estou aqui. Eu estou vivendo isso. Eu estou aqui, eu estou vivendo. Então, eu já estava muito feliz e realizada. E aí, o que eu sabia era, eu quero fazer isso também de alguma forma. Da minha forma, no meu país, que precisa muito disso, em complemento a tudo que já vem sendo feito, né? Sempre olhando muito para o passado e entendendo que o que eu também estava vivendo ali era fruto de uma conquista de muita gente, porque também é sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, como é que eu posso pegar esse bastão e correr um pouco mais para outras pessoas também conseguirem desfrutar de outras coisas? Então, acho que a lógica era um pouco isso, mas dividir essa felicidade. Então, eu já, eu tinha já esse reconhecimento, né? Tipo, cara, putz, é isso. Tem uma visão ali também, aquela coisa do copo meio cheio e vazio. É isso. É o copo está ali. Mas você está vendo, enxergando o copo meio cheio e meio vazio, dá para você encher mais um pouquinho ou dá para você lidar com aquilo dali, né? Obviamente, né? Estou falando super isso, mas nunca também, sei lá, fui essa pessoa de romantizar o lado do copo vazio. E tem gente que também é na filosofia, né? É, ai, nossa, sabe? Aquele negócio, acontecendo mil coisas que estão erradas, ah, mas acontece. Mas não acontece. É o universo. Não, é o universo. Não. Não é sobre isso, é tipo, é olhar para o que está vazio criticamente, falar, caraca, caraca, né? E está vazio. Eu era uma das poucas mulheres negras na faculdade, no programa Ciência Sem Fronteiras, em vários lugares onde eu estava, e aquilo me incomodava muito. Era um negócio muito solitário. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha a Maggie Williams, eu tinha o Barack Obama, eu tinha as minhas Donas Anas, eu tinha uma série de referências que me nutriam. E é isso, eu consegui criar um equilíbrio, né? Entre olhar também o lado meio cheio e criar um equilíbrio disso. Acho que é saudável também para a nossa saúde mental, né? Porque é isso. Eu acho que a gente tem que ser questionador, mas também tem que achar a proposta, a propositividade dentro do que é possível também, né? Do que cada um está vivendo como momento de vida. Então, eu acho que a gente tem que achar a proposta, né?